Fala galera, vamos fazer o título Mestre Aventureira, vou pegar aqui a coordenada Tem dois desafios, então vou aceitar os dois desafios Proteção do céu, tá falando aqui Então, ó, tem esse item aqui pra cavar Proteção da terra Vou cavar não, matar na verdade o mob Então a gente, aí ó, mestre da terra pegamos o título Mestre da terra e mais um aqui Proteção do céu Aí, matamos, mestre aventureiro galera Bom galera, deixa o seu gostei no vídeo Ah, e só pra lembrar vocês, pra pegar esse título vocês tem que voar Perto desse negócio aqui, ó Selo da ilha serpente, beleza? E é isso aí galera, aí vocês pegam os dois desafios Demorou? Então é isso aí, valeu É nóis Deixa o seu gostei no vídeo e valeu galera